Reve-los breves, aborda o texto de qualquer outra aeronave da Vap. Eles reuniam tarde da noite, para contar velhas histórias de terror. Até que coisas estranhas começaram a aprender. Apareceu em famílias, fenômenos paranormais e desplicáveis. Bom, breve até o filme ao vivo. Dois jovens americanos viajam dos estrelos para os programas. Meia-noite, 45 minutos, 30 segundos. Meia-noite, 45 minutos, 30 segundos. Meia-noite, 45 minutos. Logo, o trigo das luzes será sustituído pelos primeiros arraios. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.